E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente fez um passeio para conhecer a reserva ecológica Utinga que fica no município de Igarassu aqui em Pernambuco. Nós fizemos esse passeio a convite do conhecer Igarassu. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição. Eles sempre tem passeios super legais para conhecer as belezas do município de Igarassu. Eu vou deixar o Instagram. Essa área de Mata Atlântica, como vocês devem saber, é uma das maiores biodiversidades do planeta que a gente tem aqui em Pernambuco. E aqui é um vestígio, não é uma floresta, porque assim, a gente sabe que tem intervenção do homem e tal, mas aqui é bem preservado, né? Para as outras áreas que a gente conhece. Então a gente vai entrar com silêncio, com cuidado, bastante cuidado. Não mexer em nada, assim, sem ver bichinho, sem ver qualquer coisa. Não pegar um, porque às vezes pode ter uma aranha por baixo da folha, pode ter um bichinho que vai ficar você e pode me machucar, né? Pode causar alergia e tal. Então a gente reduz que ele pegar em folhas e qualquer outras coisas. Mas assim, dentro do Pernambuco a gente vai passar por cima de galho, vai passar por baixo de galho. Então assim, todo mundo que machuca a atenção, para ninguém se machucar. Olha só, para um dia o trilho, olha. Dentro do rio. Já levei tanto escorregando, se lá cair na água já era, hein? O rio, ele sofre muito assoreamento, porque são as raízes das árvores que vão segurar toda a areia, para que essa areia não entre no rio. Então se a gente tira, essa areia corre para o fundo do rio e o rio seca. A água dele vaza para os lados, acontece o assoreamento, acontece enchentes, porque essa água vai parar nas cidades e a gente perde o rio, porque ele vai secar. Certo? Então, essa mata ciliar é muito importante para a natureza preservá-la e a gente fazer com que se preservem nas nossas cidades, exigir esses direitos que nós temos, tá? Pronto, a gente andou cerca de um quilômetro da trilha e agora a gente está voltando lá para o local de apoio. Durante o caminho sempre teve esses desafios aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês. Olha só. É muita dificuldade, eu tenho que ter coragem e disposição, claro. Em vez de Cristiano para ele, vai ser Cristiano trilheiro agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.